Só acontece uma noite no ano. Doces ou travesturas? Mas e se... O Halloween... Tá trancado. Ganhasse vida. Olá, velhos amigos! Em breve... O que vocês fizeram? Vamos! Oh, são orsinhos de jujuba. Pequenininhos e fofos. Que mal poderiam fazer? Goosebumps 2. Halloween Assombrado. Breve nos cinemas. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!